Aproveitando, então, eu quero te fazer uma pergunta pessoal minha. Pessoal não, né? Mas é uma dúvida que eu tenho, que eu já fiz também para outra menina que veio aqui do teatro. O que você acha, por exemplo, sobre influenciadores como Jade Picom e esse tipo de pessoa que não está formada em teatro, ser contratada para ser atriz em novelas, a novela das oito da Globo, a novela das dez agora, mas enfim. Como você vê isso, esse movimento de não ser mais uns atores, o foco, mas os influenciadores, pessoas que trazem mídia? Olha, eu acho que essa é uma decisão de mercado, é uma coisa mercadológica, a impressão que eu tenho é que é uma decisão mercadológica. Não julgo, acho que todo mundo tem espaço. Eu, quando comecei na televisão, eu não era influenciador, nem existia redes sociais da forma como a gente conhece hoje em dia e eu tinha pouquíssima experiência quando comecei a trabalhar. A diferença, talvez, é que eu vinha já me preparando para isso, fazendo os cursos, e eu acho que, no fundo, de verdade, eu acho que tem espaço para todo mundo. Entrar numa televisão, você fazer uma novela, eu acho que é mais difícil você se manter. Então, assim, é importante. E aí você falou da Jade Picon, eu faço a referência à Grazi Massafera, que foi minha colega em Flor do Caribe, inclusive, que é uma atriz incrível, se mostrou uma atriz incrível. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, depende do esforço pessoal, da dedicação de cada um. E acho que tudo é válido quando você faz do coração. Falou da Grazi, lembra do papel dela em Verdades Secretas, que ela era viciada em drogas, ela estava perfeita. Exatamente, acho que ela foi indicada ao Emmy, né? Eu acho que foi, eu acho que foi, sim. André Heller, ele perguntou, como não se apaixonar pela Rafaela Mandelli? A Rafa. Vocês atuaram juntos? Atuamos, porque foi malhação, foi então meu terceiro trabalho na Globo, eu tinha 15 anos. A Rafa é um pouquinho, acho que é um pouquinho mais velha do que eu, talvez um ano, dois anos, não sei. Mas a gente começou, ela estava começando, foi o primeiro personagem, e ali a gente vivia um triângulo amoroso entre os irmãos, né? Porque o Léo, meu personagem, gostava da Nanda, e o Gui, personagem do Irã Malfitano, gostava dela também. Então a gente vivia aquele conflito. Foi uma temporada muito legal, o pessoal elogia bastante essa temporada, e foi muito legal. Tinha o Cabeção? Tinha o Cabeção também, tinha o Dado Olabella fazia um personagem, tinha Gisele Frade, tinha o Sidney Sampaio, tinha o Sérgio Abreu, e aí dos professores tinha a Dona Vilma, né? Tinha a Dona Vilma lá, agora até me esqueci o nome da minha colega, meu Deus. Mas foi uma temporada que foi bem interessante. E assim, a Rafa, realmente, a Rafa é um doce de menina, é uma atriz super competente, tem até se destacado bastante aí nas séries, né? No streaming, no que ela veio fazer. E eu acho que isso é muito do mérito dela como ser humano mesmo, assim, o posicionamento que ela tem, a força que ela tem. E é óbvio, né? É claro que naquela época eu ainda mais a flor da pele, com os meus hormônios, eu admirava, gostava das minhas colegas, né? Outro dia me perguntaram assim, como é que ia fazer cena com atriz, se a atriz tem bafo, ou, né, as atrizes da Globo, nenhuma tem bafo. Estava bem acompanhado ali. São todas chorozinhas e tal. É um bom lugar para conhecer gente, né? Não, todo mundo é ser humano. A questão é que é uma brincadeira, todo mundo ali é ser humano, mas eu costumo brincar dessa maneira. da Globo. Legenda Adriana Zanotto